Como prata correm os rios do Kelos ao Erui, nos verdes campos de Lebenim. Lá alta cresce a grama, ao vento do mar balançam os lírios brancos, e se agitam os sinos dourados de Malus e Alferin, nos verdes campos de Lebenim ao vento do mar. Abertura Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Lebenim, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Lebenim significa cinco rios em Sindarin, sendo que Leben é cinco e Nim é rios. Esse feudo ficava no sur de Gondor, abaixo das Ered Nimrais, as Montanhas Brancas. Compreendia o território entre os rios Gilraim, no oeste, e Anduin, no leste. Lebenim é descrita como uma bela terra verde com seus cinco rios velozes. Desconsiderando-se o Anduin, os rios eram Erui, Sirith, Kelos, Cerne e Gilraim. Erui significa sozinho, isolado. Segundo Tolkien, era chamado assim por ser o mais curto e rápido dos rios de Gondor, e era o único sem afluente. Erui era o mais oriental e mais curto dos muitos rios que fluiam das Montanhas Brancas e pelas terras ao sul de Gondor. As nascentes do Erui ficavam nas montanhas acima de Los Arnar, cerca de 20 milhas a oeste de Minas Tirith. De lá, ele fluia quase para o sul através de Lebenim, por aproximadamente 60 milhas, até desaguarnuando em rio acima da cidade portuária de Pelargir. Ao passar por Lebenim, a cerca de meio caminho ao longo de seu curso, o rio era cruzado pela estrada entre duas das cidades mais importantes de Gondor. Essa era a estrada do porto de Pelargir, que ia até o rio no local conhecido como Travessias de Erui , antes de continuar para Minas Tirith, cerca de 40 milhas ao norte. Não é dito se o rio era atravessado por ponte ou val, mas dada a importância deste percurso, parece provável que houvesse uma ponte nas Travessias. Sirith significa fluido. Como os outros rios nesta parte de Gondor, Sirith tinha suas nascentes entre as encostas ao sul das Montanhas Brancas, e de lá fluia para o sul através de Lebenim. Em seu curso superior, juntava-se a oeste Alkelos, outro riacho vindo das Montanhas, e então seguia quase diretamente para o sul. O rio Sirith não desaguava diretamente na Baía de Belfalas, mas em vez disso no amplo canal do Anduin, à medida que o grande rio se aproximava de sua própria foz. Na desembocadura do Sirith, os Dúnedain construíram Pelargir, que tinha uma importante cidade portuária muito antes mesmo da fundação de Gondor. Essa cidade vai ganhar um vídeo próprio aqui no futuro. Em Pelargir, Sirith era atravessado pela estrada que se aproximava de Linhir para o oeste antes de seguir para o norte, e leste em direção a Minas Tirith. Pelos significaria algo como fluir rapidamente, um rio menor que fluía das Montanhas Brancas. Era um afluente do Sirith, embora os detalhes de sua geografia sejam um pouco confusos. O mapa, em escala menor que acompanha o Senhor dos Anéis, o mostra fluindo para o Sirith do leste. Mas o mapa de contorno de Gondor, em grande escala, o mostra fluindo do oeste. Uma breve referência nos Contos Inacabados sugere que o Kelos era o próximo rio a leste do Gilraim, o que tornaria o mapa em grande escala o correto. O rio Cern recebeu o nome de sua Foz, que era bloqueada por um banco de pequenos seixos. Cern deriva de Cern, a palavra Sindarin para uma pequena pedra ou seixo. Ele se encontrava com Gilraim em Linhir, uma cidade da borda de Lebenin. Em seguida, ele se abria em um delta, juntando-se ao Êthir Anduin. Essa boca foi bloqueada e os navios que entravam no Êthir Anduin preferiam entrar a leste de Tol Falas. Já Gilraim significaria algo como Viajante das Estrelas. Esta derivação está conectada à lenda de Nimrodel. Embora o Gilraim fosse, na maior parte de sua extensão, um rio rápido e direto, havia uma região a meio caminho entre sua nascente e sua Foz, onde ele vagava um pouco, e formava um pequeno lago antes de seguir em frente. De acordo com a história, a própria Nimrodel vagou ao lado do rio enquanto descia das Montanhas Brancas, e viu as estrelas refletidas brilhando nas águas do lago. Ela se sentou ao lado da piscina e dormiu. Por isso, não chegou ao navio de Amroth antes de partir. É dito que o povo de Lebenin, que vivia entre as montanhas e o mar, era intrépido. Eram considerados valorosos como os de Lamedon, que conhecemos lá no TT nº 577. Seus habitantes eram considerados Homens de Gondor, mas tinham sangue misto. Havia entre eles pessoas baixas e morenas, cujos antepassados vinham de Homens Esquecidos, que se alojaram na sombra das Colinas nos Anos Sombrios, antes que os Reis viessem do Ponente. Durante a Guerra do Anel, Lebenin não enviou muitos homens para ajudar Minas Tirith, porque estava sob ataque dos corsários de Umbara. Aragorn, liderando a Companhia Cinzenta e os perjuros de Fano da Colina, chegou a Lebenin em 11 de Março e a libertou. Após a guerra, habitantes dos vales de Lebenin foram para Minas Tirith tocar suas violas, flautas e cornos de prata, e havia cantores de voz límpida entre eles. As Travessias de Eru em Lebenin foram palco de batalha na Contenda das Famílias, a Guerra Civil de Gondor sobre a qual ainda vai ter um vídeo próprio aqui no TT. Gondor Então é isso, pessoal! Mais um Feudo de Gondor para a Conta da Geografia da Terra-Média. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Curtam nosso page no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!